E se é o Baile Silva, caralho, só lança braba Uma sem pinto, e a ruta não tem bumbum Uma sem buga, e a ruta não tem pinto Tudo tem pedido é que eu tô comendo, comendo Se eu tenho silicone, eu tô comendo, comendo Uma sem buga, e a ruta não tem bumbum Uma sem buga, e a ruta não tem pinto Eu tenho silicone, eu tô comendo, comendo Se eu tenho silicone, eu tô comendo, comendo Eu tenho silicone, eu tô comendo, comendo Se eu tenho silicone, eu tô comendo, comendo E a ruta não parece que saia da linha na chuva A cueva da paninha na panela, só se acuerda A chica, eu não quero cabrinha, eu quero gracinha Tu que bala que é? A pica risada, tu que bala que é? Você tá lavado, tu que bala que é? A pica risada, tu que bala que é? Você tá lavado, tu que bala que é? A pica risada, tu que bala que é? Você tá lavado, tu que bala que é? Você tá lavado, tu que bala que é? Se eu fale o único moleque é boladão Moleque é boladão, moleque é boladão Moleque é boladão Eu sou um mal de peito e a ruta não tem bom Uma cebola e a ruta não tem medo Se eu tenho silicone, eu tô comendo, comendo Se eu penso de quando eu tô comendo, comendo Se eu penso de quando eu tô comendo, comendo Se eu penso de quando eu tô comendo, comendo Se eu penso de quando eu tô comendo, comendo Se eu penso de quando eu tô comendo, comendo Então eu penso de quando eu tô comendo Tchau, tchau.